Nosso Pai Eterno Eu creio pelo Espírito Que o Verbo se encarnou Jesus o Cristo Creio em nosso Deus o Pai Em Seu Filho Jesus Creio no Espírito O Deus que é três em um Na ressurreição eu creio Que ao lar nos levará Creio no nome de Jesus Cristo Juiz e advogado Sofreu ali na cruz Sou justificado Desceu até as trevas Em glória ressurgiu Pra sempre reinarás Creio em nosso Deus o Pai E Seu Filho Jesus Creio no Espírito O Deus que é três em um Na ressurreição eu creio Que ao lar nos levará Creio no nome de Jesus Cristo Creio em Jesus Creio que ressuscitou Creio em Jesus 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 Eterno Eterno Que a Virgem concebeu Creio na comunhão dos santos Em Tua Igreja Em Tua Igreja Que na ressuscitou Na ressurreição eu creio Eterno Que ao lar nos levará Creio no nome de Jesus Cristo Creio no nome de Jesus Cristo Creio no nome de Jesus Cristo Cristo, Cristo, eu creio, Cristo. Amém.